Abertura 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 Onde é que eu enfio você agora? Abertura O que que eu faço com você? Ei! Vem, Clóvis. Vem. Vem, Maldito. Vem. Vem. Não dificulta, não. Vem. Vem. Vem, Maldito. Vai. Vai. Você vai ficar nessa casa pra sempre. Vai sempre. Vai sempre. Vai sempre. Vai sempre. Vai sempre. Vai sempre.